Marcelo, vamos então a correção do seu MIP Acabei de abrir aqui o seu MIP Temos dois modos Modo 1 e Modo 2 Modo 1 Vamos ver aqui Os indicadores Modo 2 CPI e SPI Bom, vamos ver o percentual primeiro das atividades Vou lá no Modo 1 de novo Parece que você concluiu todo o mundo Vamos ver aqui Parcela completa Ué, o que houve aqui com essa atividade que você não atualizou? O que houve aqui com essa outra atividade que você não atualizou? Bom, faltaram duas atividades aqui Vou dar uma olhada no que faltou aí pra você Porque o projeto está com 54% completo Você viu o relatório que você fez? Vamos ver O kickoff está em dia O que o planejado porém gastou mais do que o esperado Como assim gastou mais na primeira medição? Não, é isso? Aí você tem que ter tirado um print screen pra gente ver como é que foi a primeira medição Porque assim sim Cadê os dados aqui? Cadê os valores Do CPI e do SPI pra você chegar a essa conclusão aqui Vamos ver o 1A Planejamento está com andamento bem ruim Pois foi feito bem menos em comparação com o que foi planejado para o período E está com apenas 10% do que foi planejado para ser gasto livre Neste caso uma ação corretiva já deveria ser tomada A gente tem que fazer uma análise de tendência também, não só uma análise pontual Mas cadê os dados aqui pra gente analisar? Então assim fica muito vago O seu relatório ficou muito vago A gente não consegue fazer essa análise precisa Cada aluno vai fazer diferente e vai ter os valores diferentes A gente precisava ter o valor aqui do CPI e do SPI pra discutir Isso Que você está falando Vamos ver aqui O andamento do produto está mal Se deve principalmente ao atraso no início É porque geralmente quando você faz um relatório Você faz com base em dados Em dados quantitativos Então se você falar mal ou bom É um juízo de valor daquilo Então se você não tiver os dados Está 0,85 O CPI deveria estar próximo de 1 Então você não tem Um reflexão comparativo pra você dizer aqui O que deve ser feito ou não Então o ideal é você pegar os dados comparativos E discutir em cima desses indicadores Dono dos piores indicadores Neste caso pouco Pode ser feito quanto a prazos No máximo quanto a quadro de funcionários Esta vez os indicadores viram resultados bem melhores É provável que medidas tenham sido tomadas E com isso colocado de volta Bom, aqui nesse momento Devido ao projeto ter sido finalizado Mesmo aparentemente Algumas atividades Ainda não analisarei os indicadores Aqui você falou que o projeto foi finalizado Tá vendo Se foi finalizado Então me diz Por que Que tem 0% aqui Bom, vou fazer mais Vou olhar o seu file properties Aqui, ó Tá o nome do Marcos Posse E não tá o seu nome Então tem que fazer todas essas alterações Sempre que você vai utilizar um arquivo Que não é seu também Então, ó Tem bastante coisa pra corrigir Corrige isso Tem que fazer um relatório com base em dados Passo a passo Pra gente poder fazer essa análise crítica Tá ok, Marcelo? Um abraço